Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Conexão 21. Esse componente curricular tem uma importância muito grande no currículo dos nossos estudantes. Dentro de cada ano, nós trabalhamos com a iniciação científica, com temas específicos. Dentro de cada temática, os nossos estudantes vão vivendo questões do itinerário de pesquisa, problematização, levantamento de hipótese, resolução de problema e, claro, qual é a resposta, qual é a pergunta ali que gerou a pesquisa. Depois, nossos alunos são convidados a preparar diversos materiais para comunicar o saber que foi construído. Então, nós realizamos uma linda mostra, onde nossos estudantes têm condições de apresentar, dentro das suas temáticas, todo o saber, todo o itinerário da pesquisa. Então, nós temos curta-metragem, nós temos as fontes para pesar, nós temos dança, nós temos teatro. Dentro da literatura, nós temos por que os 10 mais são os 10 mais. Enfim, uma infinidade de suportes, de meios de comunicar o saber dos nossos alunos. O sexto ano está trabalhando poemas, literatura, cinematografia, entre outros. Aqui no sexto, a gente está falando sobre natureza, animal, amizade, amor, medo, tempo, esportes e guerra. Cada um trabalhando um pouquinho do sentimento do que isso traz para a gente. Cada um tem um soneto e essa é a nossa apresentação do sexto ano. No sétimo ano, ciências humanas, onde nossos estudantes vão investigar a cidade, a cidade sob suspeita. No oitavo ano, trabalhamos com ciências da natureza. Lá, os alunos vão investigar sobre fake ou news, dentro de temáticas diversas. E no nono ano, matemática com pontos para vencer obstáculos, onde os conhecimentos da matemática, da arquitetura, são ali construídos na formação de conceitos para que eles possam elaborar pontes de macarrão. E vamos ver aí qual é a ponte que sustenta uma carga maior. Eu sou mãe de dois alunos maristas. O Arthur Farias, do sexto ano, e a Luma Farias, do nono ano. Eu acompanhei os dois bastante, mais o Arthur, que é menor, né? Primeiro ano que ele participa. Cada etapa desse processo, cada sentimento que foi despertando, foi muito legal. E da Luma, eu pude observar que ela vem crescendo aí no comprometimento, na realização das tarefas. Ficou, assim, umas duas semanas aqui envolvida no Marista, fazendo a construção da ponte. Então, realmente, esse envolvimento que o Marista traz, né? De conexão mesmo, não só para o século XXI, mas conexão entre as pessoas é muito, muito, muito legal. O meu soneto é sobre o amor. A gente fez sobre os 10 mais do amor, como soneto, o poema, a música, a banda. Eu achei muito legal essa nossa experiência, porque é uma experiência nova, né? Que a gente faz soneto do amor e várias outras coisas. Aqui a gente está apresentando nossos quadros, nossa família, nossos trabalhos que a gente fez na aula. Hoje eu apresentei aquele filme de conexão e a gente ganhou a medalha. Para mim, fazer um filme foi legal. Foi meio complicado no início marcar para todo mundo se encontrar, mas a gravação foi fácil e a edição também. A gente escolheu um filme que estava na lista dos 10 mais e a gente se baseou na história dele. Os garotos apresentando aqui com esses projetos e toda essa iniciativa é simplesmente maravilhoso, porque estimula sempre essa criatividade, esse o fazer. E agora é o resultado final, né? Eu achei muito legal. Para mim foi uma experiência muito legal e muito incrível. Está muito lindo, foi muito... quase chega a dar uma emoção, porque foi muito legal ir ver os pais rindo, achando legal, vendo, curtindo. Dá uma gratificação muito grande. Foi um trabalho muito enorme que a gente fez dentro de sala, tanto aqui hoje. E eu sou esse apresentador que está orientando, então mais ainda eu me sinto mais honrado de estar aqui no Marista, poder estar fazendo isso. A minha turma foi a vencedora da amostra de documentários. Eu estou muito feliz por tudo que a gente conseguiu. Foi uma experiência muito legal. Eu agradeço pelo Marista que proporcionou isso para a gente. Desde o momento que a gente teve que tirar as fotos, sair pela nossa cidade e tirar as fotos, ver algumas das nossas coisas que a gente pode melhorar, até o momento em que a gente fez a produção do documentário, ajudou muito eu conseguir trabalhar em grupo melhor e eu estou muito feliz. O componente do Conexão 21, ele tem uma proposta inovadora, que traz um sentido novo para a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, as áreas de conhecimento, os segmentos, cada uma das séries, ele tem um projeto diferenciado para o trabalho. Hoje eu tive a oportunidade aqui na escola de a gente identificar e ver vários projetos sendo trabalhados pelos nossos estudantes. Projeto do sexto ano, falando sobre medo, sobre a ciandade, sobre as ideias, tudo aquilo que envolve esse mundo dessa nossa juventude. Então, o Conexão, ele traz essa perspectiva de um componente com demandas e propostas inovadoras de aprendizagem e de formas de aprendizagem diferentes.